Quem diria, galera, pastor Francisco França, falando mal aí da querida Dani, falando mal da pastora Nadir, né, aí agora volta com perfil fake, atacando as pessoas, ser muito hipócrita, né pastor? É, mas Deus mostrou a verdade e tirou sua capa, viu? Todo mundo vai saber agora quem é você, viu? Meus irmãos, fica aí com o vídeo que eu fiz aí, desmascarando esse Francisco França, disse que ia sair do YouTube porque ia pregar o evangelho, mas não, ele sempre esteve aí no YouTube, com perfil falso, atacando as pessoas no canal todos, viu meu irmão? É isso aí, por isso que vai passando por prova, por isso que a querida Dani profetizou que ele ia perder o canal e ele perdeu, por causa disso, leve de baixo de engano Tá certo, meu irmão? Fica aí, à noite tem live, viu? Às 20 horas tem live aí, tá certo? Deus abençoe, fiquem todos na paz de Deus Olha aqui, esse perfil aqui é do pastor Francisco França, viu? É, aí ele comentou assim, ó, vai se converter, prega contra as heresias, mas vive nas mentiras Se converte, para de perseguir a Nadir, a pastor, aleluia, você tem inveja deles, não tem unção, nem sabedoria Aí eu escrevi embaixo assim, amém, Deus lhe abençoe, você e sua família Aí a irmã Rosana escreveu, ó, eita, a falta de QI em certas pessoas é gritante, vejam, viu? Aí ele foi, me atacou de novo, falso, fala isso, depois, bloqueia as pessoas que não concordam com suas perseguições Vai se converter, aí eu escrevi de novo, amém, Deus lhe abençoe Aí a irmã Rosana escreveu, eita Francisco, você é mau caráter, sangue de Cristo tem poder Manda os outros se converter, quando você não é convertido Depois passa por luta e por prova, não sabe porquê, né? Cuidado, viu? Deus contrempa as intenções do coração de cada um Olha aí, meus irmãos, vê, aí você apertou lá em cima, olha o perfil aí Tá vendo? Veja aí, viu? Olha, ele, tá vendo aí? É, pastor Francisco França, tá vendo aí? Olha aí É, ele mesmo, entrou aí, ofendeu, tá bom? Olha, certo, olha aí Ainda bota assim, a verdade vos libertará Aí depois que eu printei isso aí tudinho, eu falei com ele lá no WhatsApp Eu vou mostrar pra vocês aqui, viu? Aí eu fui no WhatsApp dele e falei, irmão, pastor, por qual motivo o senhor me ofendeu nos comentários? Qual foi o mal que eu lhe fiz? Aqui é o irmão Eric, me diga onde eu lhe bloqueei e falei mal do senhor Aí ele foi e me bloqueou, viu, meu irmão? Foi e me bloqueou na mesma hora Aí quando ele percebeu que a gente tinha achado ele, ele correu lá, ó Aí apagou o vídeo, tá vendo? Apagou o vídeo do canal, tá vendo? E excluiu o canal lá, não encontrei o canal dele mais, tá vendo? Olha aqui, apagou tudo, ó, tá vendo? Mas já era tarde, eu já tinha salvado tudinho Isso é pra vocês verem, meus irmãos Esses caras aí que dizem que são homens de Deus, que vão pregando o Evangelho Ainda bota assim, a verdade vos libertará Veja aí, proxia Eu defendi esse cidadão aí, postei vídeo dele até lá no outro canal Tudinho defendendo ele Olha aí, aí ele tá com perfil fake, foi um perfil fake pra mim atacar Mas como Deus é justo, Deus tirou a capa de mais um falso profeta aí, ó Aí depois aparece dando uma de bombouça aí no YouTube Deus abençoe, meu irmão Eu queria lhe pedir perdão a você, a irmã Kátia Deus lhe abençoe, vocês é homens de Deus Vocês são homens de Deus, são pessoas de Deus E depois fala um negócio desse, tá vendo? Mas Deus é justo, meu irmão Tá vendo aí a verdade? Mais um falso profeta desmascarado aí Disse que ia sair do YouTube Faz tempo que tá aí com perfil falso, atacando todo mundo, viu? É, com perfil fake Agora vai fazer outro, vai criar outro perfil fake pra atacar as pessoas, viu? Quer não botar a cara, quer falar de mim, coloca a cara aí De, ó, eu não gosto de tu, eu não concordo contigo E ponto final, tá tudo certo Amém, meus irmãos? Por isso que vai passando prova aí Bebe sofrendo, aí não sabe por quê É por causa disso, porque é charlatão enganador aí Tão vendo aí? Deus abençoe, meus amados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí